O que é um pensador que produziu um conjunto de teorias e conceitos no início da Revolução Industrial, no contexto europeu, de um capitalismo industrial, ainda deixa muita gente com medo das suas teorias. Roda a vinheta que vocês não perdem por esperar. Então no vídeo de hoje vamos discutir um pouco a teoria de Karl Marx, mas antes tem uma provocação bem bacana que é uma metáfora que trabalha um pouco com a ideia do potencial que a teoria crítica que Karl Marx iniciou. Diga-se de passagem, esse pensador foi alguém que inaugurou uma tradição de pensamento chamada Escola de Frankfurt posteriormente, mas também conhecida como a tradição da sociologia crítica, que tem inúmeros autores, alguns deles em breve eu vou fazer alguns vídeos como Rosa Luxemburgo e outros pensadores que eu acho que são bem importantes para dar continuidade, inclusive no caso do Brasil, Ricardo Antunes é um pensador bem importante no Brasil e no mundo e que tem muita influência de Karl Marx. Então tem uma metáfora que eu gosto que é uma frase que a gente pode provocar dizendo que é uma verdade. O peixe é o último a enxergar a água. Por que que a gente pode afirmar que o peixe é o último a enxergar a água? Hum, vocês devem estar pensando aí que bom, ele vive nela, ele nasceu nela e quem vive e nasce no mesmo ambiente tende a naturalizar ele e não estranhar a existência. E é isso mesmo que o modelo econômico que a gente vive faz com a gente. Quem foi educado com brincadeiras infantis, livros infantis, o universo de disputa e que nos ensinam o tempo todo a pensar o mundo com palavras e conceitos econômicos, a gente tende a naturalizar esse mundo. Então o capitalismo está para a nossa vida com o tamanho e influência que ele tem que e a gente pode inclusive achar normal alguém dizer assim, eu estou investindo no meu filho, filho é um investimento ou o relacionamento, quando acaba a pessoa diz assim, nossa, eu investi meu tempo naquele relacionamento, investimento é um conceito econômico muito forte no modelo capitalista e ele não deveria ser o conceito mais preciso, mais bacana para se falar de família ou de um relacionamento. Mas por algum motivo a gente não estranha que também os canais de televisão quando estão cobrindo bolsa de valores digam coisas assim, a bolsa de valores hoje está tranquila ou está nervosa. Porque não existe emoção na bolsa de valores, a bolsa de valores não é uma pessoa. a bolsa de valores é um espaço onde existem inúmeras pessoas lá dentro que tem interesses econômicos. Então, se é interessante para o mercado, por exemplo, privatizar, a bolsa de valores vai ver com bons olhos se as privatizações avançarem. também, mas ele não tem emoção, tem interesse. E tentar naturalizar o mercado ou naturalizar conceitos de mercado para pensar relações sociais pode ser bem danosa para nossa vida porque a gente passa a não estranhar mais essas lógicas. E o que o Karl Marx faz? Assim como o peixe, como é que a gente poderia perceber que a água existe se a gente fosse retirado dela. Marx faz exatamente isso com a gente. Marx nos permite estranhar o modelo econômico que a gente nasceu, viveu e tem grande chance de morrer nele se a gente partir desse pressuposto de que é normal, é natural. Inclusive com frases que as pessoas dizem por aí, ah, mas só o capitalismo funciona. Tá, mas a gente precisa discutir o que? O que é funcionar o modelo econômico? Porque se a gente não discutir isso, a gente continua acreditando em bobagem como essa. Então, olha que bacana quando a gente começa a perceber as contradições do modelo econômico que a gente vive. Isso não é doutrinar. Isso é apresentar formas, teorias e conceitos que vão te permitir enxergar coisas que até então tu não enxergava. Um primeiro ponto que é importante sempre quando a gente trabalha com Karl Marx na universidade ou na escola é explicar o seguinte. Nesses espaços institucionais é bacana trabalhar com Marx acadêmico, com Marx teórico, científico. O Marx político é bacana a gente discutir em outros espaços. Por quê? Porque a gente pode ser conduzido a uma paixão ou ódio ao pensador e realizar a mesma manipulação que, por exemplo, o Lago de Carvalho faz, Nandu Moura faz, que é pegar apenas o lado político do pensador e dizer que isso inviabiliza a sua teoria acadêmica e científica. E esse tipo de mistura entre uma postura política e uma postura teórica, por que é importante a gente separar? Porque a gente pode fazer a mesma coisa com pensadores brasileiros. Olha um exemplo. Fernando Henrique Cardoso, antes de virar presidente da república, o Fernando Henrique era um acadêmico, um teórico, alguém que produzia, um professor universitário que produzia teorias. Inclusive, ele foi orientando e orientado de Floresta Fernandes. Isso significa o quê? Que o Fernando Henrique, o FHC, ele produziu teorias bem importantes para um período no Brasil. Uma das mais conhecidas é chamada de teoria da dependência. E eu acho que é importante ler o cara. Independente de eu concordar ou não com o que ele fez na presidência da república e o partido, o PSDB, que ele se associou para chegar nesse projeto de poder, isso não inviabiliza o que ele fez como teórico. E eu acho que isso é um bom senso acadêmico, social e político que as pessoas deveriam compartilhar. O mesmo vale para Marx. Tu pode não concordar com as propostas e os panfletes políticos que Marx produziu. Por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista. É uma obra, para quem gosta da parte política do Marx, fundamental. Mas tu não precisa concordar com esse lado político e fechar os olhos para ler as obras teóricas de Marx, porque Marx tem muito a nos oferecer. Então, fazendo essa distinção que muitos opinativos da internet, como o Olavo faz, que é espremer o autor só para sobrar só o lado político dele e aí ele bate em cima, a minha proposta é que a gente parta para entender o Marx científico hoje. Então, bom, o que é importante dizer de Karl Marx é que esse cara produziu uma teoria no início da Revolução Industrial, ele pegou o momento mais crítico da exploração da mão de obra trabalhadora, onde não existiam sindicatos, onde as condições de trabalho eram as mais absurdas que vocês possam imaginar. Por exemplo, de se trabalhar de 16 a 20 horas por dia, onde não existia garantia de salário mínimo de direitos nesse sentido. Então, todos os dias as pessoas que queriam trabalhar ficavam na porta das fábricas e se faziam um leilão entre os mais desesperados por algum trocado para poder levar comida para sua família e para si mesmo. Então, se começavam os leilões de trabalho, todos os dias na porta das fábricas gritando assim, quem trabalharia por alguns centavos? Os mais desesperados levantariam as mãos e eles disseram, então entra. Quem trabalharia por um real? Um real por dia? E aí as pessoas levantavam a mão e se colocavam para dentro da fábrica. Aí o gestor que estava fazendo esse leilão perguntava assim, quantos mais faltam? Faltam cinco. Quem aceitaria ganhar, sei lá, dois reais? Os cinco que levantaram a mão aqui entre os outros não vão trabalhar hoje. Que saudade, né? Do tempo em que não se tinha sindicato. Em que o trabalhador não tinha garantia que no outro dia ele iria receber, iria conseguir imposto de trabalho. Ele trabalhava pelo mínimo, ele trabalhava de 16 a 20 horas de trabalho por dia e eram as piores condições de vida para o trabalhador. A expectativa de vida do trabalho naquele período, do início da revolução industrial, era do trabalhador chegar aos 30, 34 anos, no máximo. Então, não existia sindicato, não existia leis que regulavam esse interesse de contratação dos trabalhadores. E aí, é fundamental a gente entender o seguinte, Marx teoriza para um capitalismo industrial. Ainda não existia esse capitalismo complexo em relação a bolsa de valores, a especulações. No período em que Marx teorizou, tu queria ganhar dinheiro, seria através da produção, do mercado industrial. Então, esse princípio é importante, porque alguns dizem assim, ah, mas Marx está ultrapassado. Cara, todo teórico tem limitações do seu tempo, isso é certo. O que a gente está discutindo aqui? É um autor clássico, fundamental, que deu origem à escola de Frankfurt, da teoria crítica, como eu já falei. E a ideia é que a gente faça o que agora? Possa discutir um pouco o potencial desse pensador para identificar as contradições de uma sociedade capitalista. E isso Marx ajuda demais. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu acho importante é que, para a gente pensar Marx, Marx faz uma ruptura na ideia de que a economia seria algo natural. Então, essa ideia, por exemplo, da Adam Smith, de acreditar no homo econômicos e que o ser humano nasceria tendendo a barganha, é um princípio que rege muito o campo econômico, mas Marx é considerado um sociólogo porque ele sabe, nas suas pesquisas, que a economia é uma construção social. Então, dependendo do modo de produção que tu te insere, se tu nascer num país capitalista, tu tem grande chance de se educar dentro desses moldes econômicos, e entender o Estado dentro de um modelo capitalista, as moralidades, as leis dentro de um modelo capitalista. Então, um elemento que eu acho bem legal no Marx, são dois conceitos fundamentais, é que muitas pessoas, como eu já falei em vídeo passado em relação à consciência de classe, ao Dia Internacional do Trabalhador, em que as pessoas acham que, porque ganham um pouco melhor, elas viraram burgueses. Então, quem acha que é classe média, acredita que, bom, agora eu sou um burguesão, porque eu tenho um celta parcelado em 30 anos e estou pagando financiamento de um apartamentinho e eu ganho melhor do que a maior parte dos funcionários da firma em que eu trabalho. Esse trabalhador que acha que é burguesa, não, ele não é. Por que que ele não é? Porque para ser burgueso numa sociedade, segundo Karl Marx, tu precisa ter duas coisas. Capital e dinheiro não é capital. Dinheiro é um tipo de capital, mas capital também pode ser qualquer tipo de recurso que te permite comprar espaço de trabalho, maquinário, ferramenta, terra, por exemplo, espaços industriais e tal. E quando o dinheiro, por exemplo, deixa de ser dinheiro e se transforma em capital? Quando ele entra em movimento. E que movimento é esse? Esse movimento em relação ao dinheiro se transformar em capital é quando ele passa a ser investido. E a principal forma, no contexto de Marx, para construir o investimento do capital é comprar meio de produção. O que é meio de produção? É um espaço onde seja capaz de transformar a natureza em outro fim. Mas, nesse meio de produção, por exemplo, uma pessoa que trabalha com celular, é possível que o celular dela se transforme no meio de produção. Por quê? Porque ela via celular, ela consegue ganhar dinheiro com ele. Então, ela precisou investir recurso, dinheiro, por exemplo, comprar um celular, e o celular virar o meio de produção dela. Esse exemplo é muito contemporâneo nosso. Do Marx isso não era possível. No período de Marx, tu queria ter posto meio de produção, teria que ter o espaço de trabalho, os maquinários, tudo na tua mão. Então, o burguês, numa categoria de Marx, é aquele que tem na mão capital acumulado para investir e ser dono dos meios de produção. Se tu não tem capital acumulado e tu não tem como pegar esse dinheiro e investir e ele ser o teu principal retorno econômico, tu viver desse teu capital e desse teu meio de produção, tu é proletário. Eu sou um professor proletário. Eu ganho a vida vendendo a única coisa que eu tenho, que é a minha força de trabalho. Então, não é porque tu ganha melhor que tu se transformou num burguês, não. Tu continua um proletário, um trabalhador, que vende o seu tempo de trabalho, sua força de trabalho, ou como diz o José Mudica, o seu tempo de vida. Nós trocamos o nosso tempo de vida em troca de um salário para sobreviver. Por que é interessante quando Marx fala isso? Porque essa definição de capital e meios de produção é fundamental para entender por que uns, que é a burguesia, tem o direito de explorar outros, que é o proletário. E tem uma definição muito importante em Marx que explica por que o burguês tente a cada vez ficar mais rico e o proletário, no mínimo, estagnar ou empobrecer se ele perde o emprego. É a gente entender, por exemplo, o papel em que a contratação de pessoas tem no acúmulo de capital. Então, se a gente pegar, por exemplo, o lucro da JBS no ano passado, na ordem de bilhão, e o número de trabalhadores que ela tem, a gente consegue entender como cada contratação de trabalhador é uma forma de geração de riqueza. Como é que o capitalismo produz riqueza? O capitalismo produz riqueza na mesma proporção em que ele contrata a força de trabalho. O Marx vai nos explicar o seguinte. Cada vez que um burguês contrata um proletário para trabalhar, o que ele está fazendo? Ele está pagando um salário mínimo para esse trabalhador e, a partir de quando o trabalhador já produziu o suficiente para pagar os seus custos, o que ele trabalha a mais, ou seja, o que ele trabalha além dos custos dele, de impostos e pro burguês, em relação a salário, vai gerar. E quando ele gera isso a mais, é o que o Marx vai chamar de mais-valia. Então, a mais-valia do Marx é legal de pensar por quê? Porque quando os empresários fazem discursos assim Ah, eu aqui já gerei 34 empregos. Ah, minha firma já gerou mais de 100 empregos. A minha empresa aqui na cidade irá gerar 200 empregos. E quem escuta isso parece que o empresário está fazendo um favor para as pessoas. Oh, que bacana esse empresário gerando empregos. Tu vê, né? Que caridoso. Na realidade, não. Na realidade, quanto maior o número de trabalhadores ele tiver, maior o número de formas, de pessoas que ele vai ter para extrair a mais-valia, que é o excedente produzido pelo trabalho. Então, a classe trabalhadora é essencial para a geração de riqueza no capitalismo. E sempre quando as pessoas dizem assim Ah, mas esse autor aí está fomentando a discórdia porque está mostrando contradições e criando inimigos. Não. Quem está construindo essa oposição de interesses é a própria organização social capitalista, segundo Marx. Não é porque tu diz que alguém está te roubando que tu está construindo uma discórdia. Quando tu avisa alguém que tu está sendo roubado, tu está alertando a pessoa que existe e esse risco de ela estar sendo enganada. Assim como Marx. Marx nos apresenta um dos princípios que explicam porque as sociedades capitalistas, e ao longo da história isso continuou existindo, se a gente olhar para o passado, é uma constante para o Marx. Inclusive que ele deu origem à ideia do materialismo histórico, a ideia de estudar a história para entender as contradições sociais. Marx vai nos alertar para um ponto que eu acho bem legal. Os interesses de classe são opostos. Por isso que vai existir esquerda e direita, conservadores e liberais. Por quê? Vamos pensar qual é o interesse da burguesia quando contrata o trabalhador. Que ele trabalhe menos ou mais? Que ele trabalhe mais, que ele seja mais produtivo. E que ele ganhe menos ou mais? Menos. A burguesia quer que ele trabalhe mais e ganhe menos. E qual é o interesse de classe do trabalhador? Que ele trabalhe menos horas e ganhe mais. Ou seja, são interesses opostos. Eles não batem. Então quando as pessoas dizem assim, ah, mas por que tem esquerda e direita? Por que as pessoas não dão as mãos e andam juntas? Bom, porque são interesses opostos. E aí a gente começa a entender que Marx vai nos apresentar uma forma de entender a realidade social através das contradições. Então olha que maneiro. Marx dá origem a esse tipo de pensamento e nos conduz a refletir. Afinal de contas, eu sou burgueso ou sou proletário? Quais são os meus reais interesses de classe? Em breve outros vídeos eu pretendo discutir isso aí. Então esse é o primeiro vídeo da série de Karl Marx. Comenta, se inscreve no canal, ajuda a apoiar. Tem agora uma corrente de apoio no Catarse pro Senso Comuna. Em breve, continuações das reflexões de Karl Marx e outros pensadores da sociologia. Vocês estão no canal certo? Eu sou Ivan Dourado. Pé na porta do Senso Comum é aqui no Senso Comuna. Um abraço!